Bom dia, bom dia pessoal, hoje dia 16 de setembro 11 e 21, vamos começar nossa aula agora da boneca bombom, lembrando que já fizemos a online, já mostramos os produtos, se você não viu, corre no vídeo anterior para você ver, está muito competente a loja virtual na malha, então corre lá para você ver vários tipos de malha coordenadas entre si e com promoções muito boas, então se você não viu a promoção, comprando 150 reais ganha um corte de algodão pele, 50 por 1,60 e comprando 250 você ganha algodão pele, mais o gabarito lindo, opa, prendeu aqui no cabelinho dela, o gabarito dessa bonequinha linda, ó, boneca especial, dá para fazer com malha e com algodão essa boneca, ela fica bem bonita, ela foi a boneca do Workday, esse molde de corpo, hoje a Daniel vai fazer outra coisa, usando apenas o corpinho, então se você fez o Workday e também quiser esse gabarito, aproveita essa promoção, comprando 150, ganha pele e ganha o gabarito, tá bom? Uhul, bora trabalhar? Você já está comprando? Já foi para o site comprar? Eu estou no site de comprar, então espera aí. A aula da Dai vai ser de uma boneca negra linda, ó, tanto que o nome é boneca bombom, com os tecidos da Dai, não tem como não dar, não tem como dar certo, estou morrendo de calor, não tem como dar errado, não tem como não dar certo, a pessoa trabalha, não tem como não dar certo, um kit de, com florzinhas, rendinhas, site Ateliê Coração de Pano, site mais lindo, vem aqui, ó, rola para cima, tem lá os projetos, os projetos, molde da boneca de malha, tem o molde Férias Divertidas, tem o gabarito dessa boneca aqui das Férias Divertidas, aí tem aqui, ó, o kit para fazer a coelhinha fofa que eu fiz na aula passada, e aí tem o kit da boneca de hoje, que é a boneca bombom, já está lá para vocês só 39,90. Compras acima de 150 reais, você ainda vai ganhar de presente, o presente que vai é meio metro de tecido de algodão pele, tá? O algodão pele é aquele algodão que eu uso para fazer as bonequinhas, esse aqui, ó, tá? Compras 150 e ganha um brinde de 16,99. Isso. E compras acima de 250, você vai ganhar a pele, mais o gabarito dessas bonequinhas, que é o que eu vou usar aqui hoje com vocês, tá bom? 50 de material sem frete, e esse gabarito vai estar entre 22,90 e 24,90. Então, praticamente aí 40 reais de bônus para você que comprar acima de 250 reais em presente, nesses dois presentes que eu vou enviar para vocês. Então, qual é o site mais lindo? Ateliacoraçãodepano.com.br. Corre lá, reserva os seus materiais e vamos começar a nossa aula. Bora lá? Vamos. Então, vamos lá. Primeiro eu vou entrar aqui hoje, pela primeira vez na vida, eu vou acompanhar a aula por aqui. Olha. Vamos ver se eu consigo. Não tá confiando na minha leitura, tá vendo, gente? Você é a pesando, precisa de um cameraman. Você tá se oferecendo, trabalhado. Tô à disposição. Olha, a Ana Lira disse que acabou de receber a caixinha dela e tem top mais ali. Ela ganhou o top mais. Ah, ainda tem isso. Na nossa loja funciona assim, ó. Todo dia tem sorteio de três pessoas. Então, a gente sorteia de forma aleatória três pedidos. E nessa caixa vai um selinho chamado top mais. O que isso quer dizer? Que aquela pessoa recebeu de bônus R$27,90 pra ela descontar num projeto digital que ela queira. Então, recebeu o top mais? Tira uma foto bem linda sua com a caixa, posta no bate-papo e manda inbox no Facebook que a gente vai te mandar o cupom de desconto nesse valor pra você colocar por um projeto. Tá bom? Então, ainda tem esse benefício quem compra a curação de pão. Vamos lá? O que eu vou precisar? Vou precisar do meu gabarito. Ele tá com fundo branco aqui só pra vocês visualizarem melhor. Vou tirar. Deixa eles visualizarem depois no final. Vamos tirar aqui. Qual é a ideia de gabarito? O que se inventa é todo gabarito, né? Gabarito é um facilitador, gente. Minha missão como artesã, além de fazer coisas que eu amo, que é costurar minhas bonequinhas e minhas peças, é desenvolver ferramentas que facilitem pra você. E aí, a ideia do gabarito é porque ele é feito nesse material que é resistente, não é um acetato comum, é um material super resistente. E ele é fininho, leve, e nele você tem toda a modelagem da boneca. Então, por exemplo, quando uma boneca tem marcações como essa aqui, inclusive as marcações estão aqui. E ele é fininho, não ocupa espaço, não estraga, não amassa. Tem várias cores, cada tema aqui na loja tem uma cor de gabarito pra você também poder identificar. As meninas são rosas, os meninos são azuis, sapatinho salmão, baby amarelo. Cada tema tem uma cor. Flor furete verdinho. Flor furete verdinho. Então, cada tema tem uma cor pra também ficar fácil de você visualizar aí no seu ateliê. Se você faz pra vender, gente, isso aqui agiliza muito o seu processo. Porque o que acontece com molde de papel? Ele amassa, ele rasga, né? Às vezes na hora de cortar não sai perfeitinho, na hora de riscar não é tão fácil. Com o gabarito, agiliza muito o processo de fazer a boneca, tá bom? Ou coisinhas de bebê. Então, vamos lá. Olha que kit lindo que vai pra vocês. Vai aqui uma pele, como eu vou fazer uma bombom. Então, vai aqui uma pele negra. Vai esse tecido lindo, que é da minha coleção, assinado pelo Coração de Pana, em parceria com o Fernando Malu. Que não tem como errar. Tá? Que não tem como errar. Composição perfeita, linda, de bom gosto. Se alancava comigo. E vai malha. Vai essa malha, que é a nossa malha dupla face. Então, a malha dupla face é assim, ó. Desse lado listrinha. E desse lado, ela tem uma texturinha que parece umas bolinhas. Tá? Então, vão esses tecidinhos aqui, que dá pra você fazer mais de uma boneca. Vai ainda uma renda verdinha. Olha que composição linda. Mais uma renda rosa. Da minha coleção também. Mais a fita. Tá bom? E vai um pacote de florzinhas pra vocês também. Um mix de flores. Um mix de flores. Tá bom? Então, esse é o material que nós vamos usar. E o cabelo. Caneca longa. E o cabelo que nós vamos trabalhar com caneca longa hoje. Tá? Pra fazer esse cabelo da boneca negra. Então, vamos lá? Bora. Primeiro, vamos começar entendendo como funciona aqui o meu gabarito. Tá? Meninas, muita gente ainda sem o selo de compartilhador, hein? Bora compartilhar a aula, porque o Facebook não tá avisando. E obrigado, as meninas estão colocando o nome das outras meninas aí, chamando elas. Então, vamos conhecer a proposta do gabarito aqui, ó. A proposta do gabarito é essa. Ó. O que que acontece aqui no meu gabarito? Eu tenho aqui, ó, todo marcado no meu corpo as divisões. Então, eu posso, por exemplo, unir várias faixas de tecido, tá? Com várias cores, por exemplo, um tecido pro pé, um tecido pra pele, um tecido pra calcinha, um tecido pra blusinha, tá? E o tecido da cabeça. Eu uno várias faixas de tecido. Depois, eu posiciono o gabarito em cima, vou riscar... Ó, o vovô chegou. O vovô chegou. Vou riscar pra costurar em cima do risco. Quando eu desviro essa peça, o que que acontece? Essa parte aqui da roupa, essa aqui, ó, já está toda pronta. É só encher. Como a perna já tá junto aqui, ó, inclusive, aqui na hora de prender a perna já é mais rápido e mais fácil. É só encher. Só que isso aqui é uma opção. Você pode trabalhar de várias formas, como eu vou trabalhar no dia de hoje, pra montar essa bonequinha aqui, tá bom? Então, você pode trabalhar de várias formas, tá? Então, vamos lá. Vamos começar aqui anotando algumas medidas pra facilitar o nosso trabalho. Então, vamos lá. Vou deixar aí mastigadinho pra você. Você anota aí na sua casa, tá bom? Então, se eu quiser, eu aqui no caso, ó, vou medir minha cabeça. Minha cabeça vai do zero até o oito, tá? Então, que tamanho de tecido eu vou precisar pra essa cabeça? Eu só vou virar o contrário pra mim, pra depois ficar fácil de vocês entenderem, tá? Que medida eu preciso fazer a minha cabeça? Se deu oito centímetros, eu vou deixar mais dois centímetros de margem de costura. Então, eu vou cortar o tecido pra cabeça com dez centímetros, tá? E pra fazer o corpo? Eu posso fazer o corpo, por exemplo, daqui até aqui, como eu fiz aqui, uma blusinha. E daqui até aqui, uma calcinha, tá? Eu posso fazer isso. Então, vamos ver quanto vai dar? Vai dar cinco centímetros, mais dois centímetros, sete centímetros. E pra fazer a calça? A calcinha? Deu quatro centímetros, mais dois centímetros, que é a minha margem de costura, seis centímetros. E pra fazer a perna? No caso, a minha perna eu vou fazer inteira. Não vou fazer com um sapatinho como essa. Eu vou fazer uma vez só. Então, eu vou medir até aqui embaixo. Deu exatamente nove centímetros e meio. Vou arredondar pra dez, vou cortar com doze. Então, pra perna, doze centímetros. Coisa mais fofa, gente! Muito bom, vou. Doze centímetros, tá? Então, essas são as medidas que eu preciso cortar de altura nos tecidos pra poder trabalhar. Vamos ver a largura? Então, eu vou cortar todos nesse tamanho por dez centímetros. Então, eu vou cortar dez por dez centímetros, sete por dez centímetros, seis por dez centímetros e doze por dez centímetros, ok? Então, definimos aqui, ó. Vou virar pra vocês verem. E aí, vocês tiram um print aí na tela de vocês. Print a tela, nesse momento aí. Calma. Lembrando que essa aula vai ficar no QR Code. Da boneca. Da bonequinha do gabarito. Então, vamos lá, ó. Dez por dez, sete por dez, seis por dez e doze por dez, ok? Então, eu tenho doze é o quê? A altura. E dez a largura, certo? Vou dar uma dica pra vocês. Como a boneca tem frente e verso, frente e costas, eu posso fazer isso... Eu posso fazer isso uma vez só. Já direto. Como que eu faço isso? Eu dobro essa medida. Ao invés de dez centímetros, aqui passa a ser vinte centímetros. Pra ficar frente e costas. Porque a largura pode ser dupla. Pra gente fazer isso de uma vez só. Então, ó. Vinte centímetros aqui. Então, ficaram assim. Dez por vinte, sete por vinte, seis por vinte e doze por vinte. Essa é a medida que eu preciso pra fazer o corpinho da minha boneca em cada tecido. Tá? Então, a cabeça vai ser na pele, o peito vai ser de uma cor, a calcinha vai ser de outra e a perna vai ser na pele. Tá bom? Então, vamos cortar essas medidas agora pra vocês. Com vocês aqui. Então, vou anotar aqui. Pele. Estampa um. Alan, concentra aqui, por favor. Tô concentrado, amor. E pele. Tô concentrado. Concentra aqui, por favor. Ó. Pele, estampa um, estampa dois e pele. Tá bom? Então, vamos aqui agora. Dez por vinte centímetros. Ana Paula, obrigado por marcar as amigas. Priscila, obrigado por marcar também as suas amigas. Gente, a aula desta bonequinha, neste formato, neste estilo, tem um workday lá no site. E tem um porta-moeda e mais uma peça também pra aproveitamento de tecido. Essa peça foi um orquideia que a Daniela deu. Ensinando coordenação de cores. Então, além das peças, você tem uma aula top pra coordenar cores. Pra fazer a perninha, quanto é? Doze. Então, vamos aqui. Doze centímetros. Pera, foi onde? Vai pra lá. Pra dividir. Então, ó. Aqui eu já fiz uma boneca. Aqui eu já fiz mais uma, ó. Então, desse kitzinho, já tem, ó. Duas bonequinhas praticamente prontas e ainda me sobra isso tudo de material. Ou seja, eu faço aqui quatro bonecas com esse tecido que vai no kit. Tá? Pra vocês. Então, já tenho uma, duas aqui. É sim, Carla. Fala com ela sim, pode deixar. Aí agora eu vou fazer aqui, ó. A calcinha. Que é seis por vinte centímetros. Então, vamos marcar aqui seis. Quem tem cortador e quer cortar, pode cortar. Quem não tem, corta no... Pode rasgar. Por vinte. Olha o pedacinho que eu vou usar do tecido. Só isso aqui. Só isso que eu vou usar. Olha quanto tecido vai pra vocês. Vai muito material pra vocês. E aí vocês podem aproveitar muito. Fazer muitas bonecas. Fiz todos os orquideis. Eu super indico, meninas, façam. Essa boneca foi do orquidei dois. E tem mais duas peças nele que dá venda na hora. Isso é. Dá venda na hora. Aquele porta-moeda, gente, quanto vocês fizerem, vocês vendem. Com carinha de boneca nesse orquidei. Sete. Com vinte. Tenho maior medo de rasgar assim a cara que colocou. Quem tem medo, corta, gente. Ó. Sobrou tudo isso de tecido também. Esse aqui eu vou ainda fazer mais uma parte da roupinha daqui a pouco. Então, ó. Vou agora começar a montar. Entendido aqui? Tranquilo? Vou tirar daqui pra me facilitar, tá? Agora, vamos lá. Se eu quiser... Você tá ensinando uma técnica. Mas se eu quiser fazer o corpinho todo de pele e depois de fazer uma roupinha pra cima... Pode fazer também. Se eu quiser fazer o corpinho todo de malha... Também. E depois se eu quiser fazer uma roupinha, tranquilo. Tranquilo. Ó. Então, vamos pôr aqui na ordem. Cabeça. Camisa. Cadê o meu tecer de bolinha, gente? Você não puxou pra trás de você, não? Não caiu? Por aí. Tá vendo a frente, amor? Você vai ter puxado e caído. Vê se você enxerga aí em algum lugar. Ótimo. Só você consegue essas coisas. Eu não sei o que acontece. Aqui. Aqui. Ó. Calcinha. Cabeça. Camiseta. Calcinha. E... Pernas. Ok? Então, o que a gente vai fazer? Unir tudo na máquina de costura. Direito com direito. E bora lá. Comprei o Orquidei Rostinhos e Cabelo do Coração. Meu Deus. É ótimo. É divino. Aproveitem. Falam como é. Vale a pena. Aprendi muito a pintar os rostinhos. Daí tem o dom de ensinar perfeito. Obrigado. Que bom. Que foi bom pra você, viu? Muito bom. Alain, vocês vendem peças prontas? Quero comprar umas bonecas. Maria Madalena, nós vamos ter peças prontas na loja física. Tá? Na loja física, nós vamos ter peças prontas. Inclusive, acabaram de chegar. Eu vou tirar algumas aqui. Peraí que eu tô trocando a linha com a linha marrom, tá? Érica, se você fez uma compra hoje e quer incluir algum item, pode. Mas o que a gente fala? Entra no site, fecha no boleto e manda o número dos dois pedidos pro WhatsApp. Um que você já pagou, fechado. E no boleto que você quer incluir pra gente passar lá o link pra você ou o código do PIX. Ó, presta atenção numa coisa aqui, hein? Eu tenho uma linha, um tecido escuro em cima e um tecido claro, certo? Sim. O que que eu tô fazendo? Passando a linha escura. Por cima? Ó. E vai ficar outra cor embaixo? E depois eu vou trocar, voltar pra linha clara. Eu vou costurar a cabeça, vou costurar a parte das pernas, depois eu volto e costuro com a linha clara na hora de montar. Tá? Então, ó. Vem aqui. Lenília perguntou se vai ter bazar. Acabamos de fazer um mega bazar. Lenília, acabamos de fazer um mega bazar. Não vai ter mais bazar, não. Não por tão cedo. Lenília, eu quero agradecer pela promoção dos gabaritos, pois comprei todos que ainda não tinha. Gratidão. Pra comprar o gabarito, você não compra o gabarito, tá, Célia? Comprando acima de 150 reais no site, você ganha um corte desse aqui de pele de boneca. Dá pra fazer muita boneca aqui. 150, ganha um corte desse. Acima de 250 reais, você ganha um corte de pele mais esse gabarito. Tá bom? Ele não tem pra venda ainda. Elaine, provavelmente não, tá? Confirmando isso hoje até, fechando isso hoje. Pronto. Pronto. Ah, tá. Lenília vai ser venda normal as peças prontas. Tem vendas normais aqui na loja física. Não, Doro, não tem pra vender só esse gabarito. Tem vários outros gabaritos. Mas esse no momento não tem pra venda, só pra presentear quem fizer a compra com a gente. Ó, calcinha. Vamos lá. Camiseta e calça. Usei linha escura, porque eu tenho a pele aqui. Agora aqui, ó, eu vou posicionar direito com direito. Vou passar com a linha que eu tô e vocês vão ver a diferença. Pra vocês entenderem o que eu tô falando. Érica, se as duas compras foram feitas hoje, somadas não acima de 250, você pode até reforçar que você tá comprando mais pra dar o valor da promoção, tá bom? Ó, costurei na parte clara com a linha escura. Pra vocês verem aqui. Gente, uma coisa é inauguração. Inauguração. A loja vai tá 100% do jeito que a adena quer. Não sei se um dia vai tá 100% do jeito que a adena quer, mas... Peraí, só um minutinho, amor. Olha só. Tá vendo que fica a sombra aqui? Os pontinhos escuros? Não sei se dá pra ver. Não. Não dá pra ver, né? Não. Mas se você tivesse presencialmente, você ia pegar a peça e você ia ver esses pontinhos escuros. Então, a gente usa linha escura quando tem tecido escuro, linha clara quando tem tecido claro, tá? Isso é importante aqui, ó. Quando eu dobrar aqui pra fazer a costura, eu vou fazer a cabeça aqui e as pernas aqui. Se eu costurar com uma linha só aqui, eu vou deixar a linha escura aqui. Se eu costurar com uma linha clara, por exemplo, tudo, a cabeça vai ficar com a marcação. da linha clara. Então, qual é o ideal? Você costurar parte da cabeça com a linha escura, as pernas com a linha escura, trocar a linha e costurar, terminar a parte do corpo, tá? Pra não ficar justamente essa diferença aqui no corpinho dela, tá bom? Deu pra entender? Pode continuar aí, ó. Mas eu optava pra você falar assim, mas aqui eu vou fazer tudo com a linha escura. Oi? Eu esperei que você acabei de falar, mas aqui eu vou fazer tudo com a linha escura. Não, aqui eu vou fazer tudo com a linha escura. Gente, então é isso, inauguração vai ter uma data, o mês da inauguração, o dia de inauguração oficial, com tudo do jeito que a dana quer. Mas a loja física, a partir de segunda-feira, a gente já vai começar a atender aqui. Então, o café vai estar aberto? Ainda não. Vai ter o espaço aberto, mas não vai ter. A gente vai estar finalizando as coisas do café. Então, a gente vai começar a testar o café, o pão de queijo, o bolo. Então, não vai estar tudo 100%. Tudo 100% vai estar a partir do dia que for inaugurado. Inclusive, os móveis, a Dayana escolheu vários móveis novos que vão mudar aqui na loja, que só vão chegar lá para o dia 30. Mas a gente começa a atender, como a gente tendia lá na outra loja, a gente começa a atender a partir de segunda-feira aqui. Tá bom? Vamos lá agora. Vamos encaixar aqui, ó. Vou ter o cuidado de encaixar costura com costura. Tá, ó. Costura com costura. E vou alfinetar. Isso é muito importante. O Zilka, fica em paz. Uma hora certa você vai poder. Tá bom? Lembrando aí que chegamos, gente, agora. Mais, gente, promoção comprando no site acima de 150 ganha um corte inteiro aqui, ó, de pele de boneca para vocês. Comprando acima de 150, vocês ganham a pele, mais um gabarito novinho que a gente lançou hoje. Muito bem. Aí nós vamos mistar aqui, agora, um molde, ó. Vou encaixar aqui, essa é a parte de cima, aqui na cabeça. Encaixa aqui o pescoço, ó, essa marcação do pescoço, bem na união da costura ali. E vou marcar aqui a cabeça. Tecido escuro, tô usando aqui uma caneta mais clara pra eu conseguir enxergar. Então, ó, risquei aqui a cabeça. Daqui pra baixo eu vou arriscar com a fantasma, senão eu não enxergo. Eu trabalho em outra área e hoje eu fugi pra casa. Que alegria ter uma aula assim. A Cristiana e o Feline botaram pra você aqui. Obrigada, Cristiana. Gente, essas diferenças de cores é o que a Daniela falou, pra facilitar, no outro caso é o acabamento e nesse caso aí agora é pra você dar a sua visualização na costura. Dá pra fazer um boneco com essa técnica? Sim, só botar as cores do boneco. Colocar as cores do boneco. Encaixo aqui. Danila, pode compartilhar essa live aí. Você tá sem o selinho de compartilhadora. Carmen Reis também, bora compartilhar a live. Cal Fonseca botou essa boneca uma graça. Rosilene já compartilhou. Muito obrigada, Rosilene. O Carmen logo, logo vai chegar. A Paula Maia também tá ansiosa pelas sombrinhas dela. Vou enxergar aqui assim, que com o alfinetinho fica... 25 centímetros fica essa bonequinha, gente. Bom, risquei. Tá vendo aqui? Fiz com duas cores, por isso que eu tava ficando tanta caneta. Tá vendo, ó? Perninhas, cabeça, corpinho. Então a roupinha do corpo tá pronta. Se eu quisesse ter feito o sapato, também poderia ter a divisão aqui já com o sapatinho, tá? Onde eu vou deixar a abertura dessa cabeça? Vou abrir na parte de trás da cabeça da boneca, tá? A gente vai fechar ela toda e vai deixar uma abertura na parte de trás. Deixar uma abertura não. A gente vai fazer uma abertura. Vamos costurar. Você falou pro manjo, né? Não. Não peguei pro manjo. Esqueci pro manjo. Não peguei pro manjo. Costurei a cabeça. Agora eu vou costurar as pernas. Não peguei pro manjo. Cuidado com o alfinetinho aqui. E... Não peguei pro manjo. Não peguei pro manjo. Eu ia te pedir agora. Costurei com a linha escura, vou trocar e vou passar para a linha clara. Pessoal que está querendo vir na capacagem, na hospedagem, na inauguração, próximo dos dias da inauguração, a gente logo, logo, acredito que dentro de uma semana a gente consiga passar uma data, uma provisão mais certa. Mas provavelmente segunda quinzena de outubro vai ser a inauguração. Preciso de alguma coisa? Pode vir aqui buscar e a gente vai estar atendendo. Agora, inauguração, inauguração, provavelmente segunda quinzena de outubro. Você não ia dar mais tarde, hein? Mas agora a gente tem que começar a dar, né, moça? A senhora vem comprar passagem, fazer hospedagem. Calma, calma. Moça, você está em alguns. Calma, calma. Segunda quinzena de outubro. Me sinto pressionada. Agora eu vou posturar o corpinho. Não posso me sentir pressionada. Não precisa, não posso me sentir pressionada. Você já está fazendo agora de jogo? Tem isso? Só a noite. Tchau. 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 Pronto, para mim é o meu café. Ó, costurei todo o corpinho. Vamos montar agora o bracinho? Então agora o bracinho, o que eu vou fazer? Eu, adoçante? Eu posso fazer ele inteiro, né? Na cor da pele, ou eu posso fazer como se fosse uma manguinha aqui, tá? Aí para fazer a manguinha, o que eu preciso? Medir qual é o tamanho da manga. E colocar uma margem de costura sempre, ó. Sete centímetros, posso cortar com oito centímetros. É, oito centímetros aqui na cor da manguinha que eu quero fazer. Vou fazer a manguinha nesse aqui. Céfora, Céfora, anotado aqui. Rose, conforme falado, segunda-feira que vem, tá, Rose Paiva? Ó, durante o dia e até o final do dia você vai receber o teu e-mail com o prêmio da compra da semana passada. Ó, e aí quanto que a gente precisa para fazer a mãozinha? A gente mede aqui. Dois centímetros, então vou colocar aqui pelo menos quatro centímetros. Gostaria de fazer uma exposição com todos os gabaritos para ver qual que eu estou faltando. Gente, olha só, a Carol fez todas as peças de todos os gabaritos. A gente está montando aqui todo o cenário da loja nova. Assim que tiver ok, eu faço uma live só para falar de gabarito com vocês, eu e a Day. E aí a gente mostra todos os tipos que tem e quais são os formatos, né? Nilceia, conforme eu falei, segunda-feira a gente abre para começar a atender, mas a loja não vai ser inaugurada ainda com tudo 100%, tá? Mas já vai atender no espaço novo. A inauguração vai ter uma data certa para o evento de inauguração, na semana, na quinzena, no mês de evento lá de inauguração. Mas segunda-feira você já pode vir aqui e comprar coisa na loja nova. Inclusive aulas, workshops, vão ser tudo a partir da inauguração oficial. Então tudo depois de outubro. Então vamos aqui posicionar agora o bracinho, ó. Costura, eu coloco nesse encaixe. O molde do corpinho é da boneca do orque, tá? Mas o orque, ele é um orque de harmonia de cores e tem três. Tem a boneca, tem o porta-moeda e tem o organizador. Ou aquela latinha lá com... Essa latinha aí. Cadê? Tá aí a boneca dele. Não tá, amor, já mudou tudo. Você já tirou? Você tá, amor. Ó, vou espelhar, virar para o outro lado. Qual medida que eu cortei para fazer o braço? A mesma largura de 20, tá? Pela altura de 8 no tecido colorido e 4 no pele. A chefra vai botar assim. Boa, gostaria de ver os gabaritos. Estou irritada com o molde aqui. Não sei onde guardei, porque a gente quer a bonequinha. É uma facilitadora do gabarito para isso, né? Sim. Essa é a ideia, facilitar, né? Você deixa penduradinho, sabe onde tá papel da raiva, às vezes. Bom, vou costurar, desvirar. Onde eu vou deixar a abertura? Na lateral, ó. Aqui do bracinho. Para depois fechar com pontinho invisível. Esse aqui eu vou costurar todo com a linha branca. Bela, se você quiser comprar no site e retirar aqui na loja física, pode, tá? Alguma dúvida? Não, você agora tá com a sua massa, pode ver se tem dúvida ou não. Não vou te responder, não. Mal criado. Se você quiser assistir, você tá não criado ou não? Você botou o seu lado. Eu até esqueci de ver. Janaína, vou passar pra ela depois, tá? A não ser que ela leia o pedido da Janaína Qual agulheira? Tenho todos os gabaritos lançados pela Dai, Angela Vou botar aqui Janaína, qual agulheira? Porque eu já ensinei tanto agulheiro Ô, Vera Se você precisa comprar coisa na loja Vem segunda-feira que já vai estar um espaço novo aberto, tá bom? Não está inaugurado, então está 100% do jeito que vai ser Mas já vai atender vocês Tá ficando bem bonito já Mesmo não sendo 100% Vou me dar de presente a Glória Martins de Botu Participar da inauguração oficial Faça aniversário dia 15 do 10 Olha, que legal, Glória Tenho todos os gabaritos, recomendo O que me falta é da boneca de 90 cm Então, Alain, mãos à obra Gente, esse gabarito é muito grande Acho que a vez não dá Fica muito caro Esse a gente vai ter que posicionar no papel Ana Lila, se você quiser fazer um pedido especial Eu faço pra você Olha É tipo aquelas companhias lá que faz sapato especial pra pessoa Então, se você quiser Entre em contato, Ana Lila, com a gente pelo zap Que eu faço um especial Eu corto pra você E se você quiser, eu faço Imagina, só você ter o gabarito Na boneca de 90 Ó, agora eu vou cortar aqui Em volta Deixando uma margem fininha Antes de vocês velhas Devido ao problema da sua família Infelizmente, ele é redondo Ixi, é o monstado Que monstado Todo o seu filho de Deus que você tem na vida Ela disse, eu quero Manda mensagem, Ana Lila Que a gente faz pra você Tem todos os gabaritos Facilita muito Sendo que é durável A gente é durável, facilita Como a Ana falou, é um material bem legal pra trabalhar E esse, se você quiser ganhar dessa bonequinha Vai lá, corre no site Eu terei a coração de pano .com.br Escolhe 250 reais Você vai ganhar um gabarito E um tecido pele Um corte pra vocês Gente, deixa eu passar essa costura aqui Porque a costura tá frouxa Vai repassar? Vou Vou só repassar aqui Porque a costura tá frouxa Pessoal, então vamos melhorar Se você quer o gabarito De 90 centímetros De um monte de mensagem No whatsapp Mas a gente quer? Mas Eu vou fazer exclusivo Pra quem quer Eu não vou botar pra vender isso Porque ele vai ter Como ele vai ser grande Ele vai ter um preço diferenciado Tá? Então quem quiser Manda lá Eu vejo meu fornecedor Manda o valor Manda o link Seja compra E a gente manda especial Pra vocês Oi, Nelma Bora compartilhar Live, Nelma A Glória Martins Que já garantiu Os brindes dela Alguém mais Já garantiu os brindes De hoje aí No site? A bonequinha Essa que tá Na sua tela aí Meire Bora compartilhar Live, Meire Ela tá fazendo agora Uma morena Um bombom Vale muito Ter esse gabarito De 90 centímetros A Maria Loyola Também já botou aqui A Gabriela Quero de 90 centímetros Só vou fazer Exclusivo Pra quem quiser E quem pedir Agora Até sábado Pedir no whatsapp É Pedir no whatsapp Até sábado Que aí eu fecho Uma quantidade Até tento negociar Uma por cima Nem é pra Daiana Eu vou fazer Ouviu, Daiana? Antes que você se anime Até parece, né? Se tu quiser Não tem nem opção E eu quero A Rosenizia A Isa Gente, ó Não tá valendo Eu quero por aqui Alguém pode botar O número do whatsapp Que eu vou digitar aqui? O Renan vai ficar doido agora Onze Nove, sete Três, zero, meia Nove, sete, três, zero, meia Dez, quarenta e sete Tá? Ó Cortei em volta O que a gente vai prestar atenção? Aqui na entrada da perna Tem que dar um pique Tá? Sempre você vai olhar Na sua boneca Na sua costura Qualquer tipo de costura Que você for fazer Sempre que você tiver um ângulo Seja de trinta De quarenta e cinco De vinte e cinco De noventa Sempre que você tiver um ângulo O que que se somou? Sempre que você tiver um ângulo Você precisa vir com a tesoura E dar um pique Tá? Então, ó Entre as perninhas Aqui na lateral Do corpinho também Aqui no pescoço Sempre você tem que dar um piquezinho Tá? Deu pique Agora a gente vai fazer um corte aqui atrás Que é por onde eu vou desvirar a minha boneca Você não vai fazer o que eu tô pensando Vai Você não vai, né? Opa Esse tom de pele que a da escolha Eu vou virar a minha boneca Ateliê da G já mandou mensagem no WhatsApp Vocês são terríveis Vocês são raro com a gente Imagina ter uma foto dela hoje com a boneca É verdade É uma boneca junto com ela Junto com ela Uma bonecona E é essa boneca, eu acho É Não é, G? Eu acho que é Tia Day tirou sangue hoje Tirei Não vou fazer o que você tá pensando Porque, mulher Agora você quer controlar o que eu tô fazendo? Falei que aquilo ali não era certidão de casamento Era certidão de posse Vira a boneca pra desvirar Vira a boneca pra desvirar Pra facilitar a vida, ó Desvirei Virei uma perninha Depois virei a outra E agora a gente vem aqui, ó E acomoda a costura Com a parte da madeirinha do vira boneca Ó Essa pontinha que é lixada A gente encaixa aqui dentro E vai acomodando as costuras Acomodo Acomodo aqui, ó No cantinho Lá onde eu dei o pique Aqui Aqui onde eu fiz o V A gente vem aqui, ó A gente vem aqui, ó Faz assim de um lado Do outro Pra ele acomodar Vamos virar o braço agora Você pode, por favor, diminuir esse ar-condicionado Não Eu vou parar de gravar, então Então para, minha filha Mas eu vou congelar Desliga Não, que desliga o que é, amor Não, não que tá muito quente, cara Tô com dor de cabeça Quem vai parar de gravar, sumiu Ixi Desliga Não, não que tá muito quente Não, não que tá muito quente Não, não que tá muito quente Você desliga o ar-condicionado Desligar o bracinho Diminuir, vi, 3 graus Aumentei, né? Essa mulher quer o mesmo tamanho do sovetinho? Não Não, não é menor Não é menor Ela é mais fininha O gabarito é ótimo Porque a peça sai no tamanho real A trilha da G aqui é o seguinte A Dayana tá morrendo de dor de cabeça Porque tá frio E eu estou suando Porque tá calor Ó Alguém aí também Assim em casa, gente? Fiz o bracinho Corpinho Vamos encher Com plumante agora Nossa, o plumante brotou Poderia mostrar o gabarito Mais uma vez Em folha branca? Depois eu mostro Depois a gente mostra Mas Amo boneca negra Tereza G Vamos lá encaixar E encher a perninha A Marilene Menegon falou Que se ela trabalhasse aqui na loja Era trocar o pagamento dela Por um material Olha que tem mais menina Que quase faz isso A Nivalda é uma Olha que a Carla disse Que o marido dela e ela Também estão em fases opostas Aí a Tereza G Ah, mas ela está dando aula E eu tô fazendo o que? Tereza G Trabalhando também Mas ele já diminuiu Gente É, eu tô quase morrendo Morre então Tá vendo? Eu com calor de 49 E ele com frio Cala que inveja dele Eu que ele é sofrimento É muito ruim ficar suando Lá em casa Eu durmo com duas cobertas E eu durmo sem nada De coberta Zero coberta Ó Vamos encher Aí aqui a gente vai prestar atenção No seguinte, ó Eu vou deixar um espacinho aqui Mais ou menos de um dedo Tá? Sem encher pra Ela poder ter movimento Tá? Senão ela fica durinha A Lan já chegou a tua cadeira? Você comprou a minha cadeira aquele dia? Eu fechei o que tava na nota Você tava Tinha colocado na nota Se você não colocou na nota Daena, eu falei com você Antes de eu sair do lugar Não comprei Você não tinha colocado no pedido Eu falei com você Antes de sair do lugar Eu falei com você Gente, olha como é que ela é Você não tinha colocado A Daena não comprou na cadeira pelo visto Não comprei nem não Você colocou no pedido? Você colocou no pedido? Eu comprei Senão Ó Vou aqui na máquina E vou posturar Não Essa boneca não é igual No molde do abraço Gente Nada a ver É outro modelo Lá é diferente Muito diferente Tá, gente? A modelagem Por causa da cabeça É por causa do cabelo Assim Não Por causa da cabeça O tipo da cabeça Da costura é igual Mas não é o meu modelo Só que tava falando Que é o meu modelo miniatura Não é É, amor É Não pode ser Não É que lá a perna tá embutida Mas olhando o final Parece Parece A cabeça também é feita assim A cabeça também é feita assim Unida com o tecido do corpo A técnica da cabeça é feita assim É Mas não é o meu modelo Não Não é o mesmo modelo É isso Miniatura Miniatura Antigamente Estando na criança Dormia com o cobertor E o pé pra fora Aí depois eu descobri Que bom A gente faz isso Se cobra Deixa o pé pra fora Agora Agora nem Nem corpo Mas aquela Cobertor Tá na TPM Daí tinha o tanto Que você nem imagina Estou muito feliz Com a sua loja nova Ana Cláudia Botou aqui Oi Ana Que bom Fico feliz Que você tá feliz Com a gente Muito obrigado Pelo carinho Viu Melhor solução Não terá condicionado Aí Liete Liete Você não Você não acerta Aí eu não botei A condicionada pra ela Primeira coisa Vocês vão saber Daqui a pouco Mais uma novidade Primeira coisa Que ela fala Ao invés de falar Que legal Que você fez Muito bom Vou ficar sem A condicionada Né Daiana Não é pra enlouquecer A gente Não é pra ir embora Comprar cigarro E nunca mais voltar Nem fumo Né gente Pera aí gente Que a costura ficou feia Não gostei Estou desmanchando Tá Gente o molde É da boneca Do Workday Tá bom Daqui a pouco Vai ter foto Da promoção Vocês vão ver Mais ou menos O molde do Mas é o gabarito Aguenta aí Quem fez o Workday Vai ver Tem a bonequinha Pra vocês verem Em cima do molde E quem Quem comprar Fizer a compra Vai receber pra ver É que o gabarito É difícil de ver mesmo Vou tirar um pouquinho Do plumante A Ilane Botou o KKK Que o amor vença Tamo nessa Aliás Tem que ter sido Só 20 anos É Vou tirar um pouquinho Do plumante Que ele tá me atrapalhando A costurar Adoro o ventilador Meu marido detesta Engraçado Por que a gente Casa com pessoas Tão diferentes Às vezes da gente Qual o valor Do projeto Por favor Workday Se você quiser Tá lá 89,90 No site Vai ter a bonequinha Uma aula De composição De cores Top da galáxia Vai ter uma latinha Pra você Uma latinha Pra você trabalhar Com reaproveitamento De retalho Não vai ter latinha Nenhuma Vai ter uma aula Pra você forrar Uma latinha Não forrar uma latinha E o porta moeda lindo Que você vai fazer vender Fazer vender Fazer vender Essa bonequinha também A gente vai fazer vender Mas se você quiser Um gabarito Dessa Compras acima De 250 Entre o dia 16 E o dia 20 Você ganha Um corte De tecido pele Mais esse gabarito Então você compra 250 E ganha quase 40 reais De presente Sem pagar Você vai ganhar Um gabarito Mais a pele Nilza Se você quer Um molde De 90 centímetros Eu só vou fazer Uma fornada Pra quem quiser Tem que mandar WhatsApp No 11 97306 1047 Já liguei lá Já avisei Pro menino Que vai receber Um monte de mensagem Diz E aí eu vou somar Quantos deram Até sábado Vou pedir Pro meu fornecedor Preciso de tanto Quanto fica Aí mando Pra vocês Aí mando o link Quem quiser Paga o link E já manda O comprovante Pra gente Deixei muito O comprovante Muito aqui em cima E a costura Ficou feio Porque não Não acomodou Ali Bonitinho Como tem que ser Então A gente desmancha E faz de novo Costura A emenda Dos tecidos Da perninha Ou mais Embaixo Mais abaixo Costurou Costurou A emenda Das perninhas Costurei Você pode Tanto costurar Na pele Ou no short Como eu estou Com linha clara Eu vou costurar Bem aqui Na junção Dos dois tecidos Bem aqui No clarinho No short Se você tiver Com a linha escura Você costura Na pele Tá Quando vai começar De novo O Orquidei Núbia Esse preço Aí é da promoção O Orquidei R$89,90 Comprando até Um dia X Vocês compram Por R$49,90 Outubro Outubro Vai ter O Orquidei Tá A Dana Já falou Que outubro Tem o Orquidei Para vocês E vai ter a ver Com a nova coleção Dela Não é isso Sim Só isso Que podemos Falar por enquanto É que eu só sei Isso também Gente Senão Eu já contava Mais Agora Minha estratégia Para ele Não ficar Contando tudo É não Contar Para ele Entendeu Eu decido Sem qual Com a regra As coisas Dá para fazer Com malha Dá Pode fazer Com malha Fica Com malha Pode fazer O corpinho Todo Com malha Pode A cabecinha Tudo 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 Nada Está bem Fofo Tem uma aula Que eu fiz Um boneco Um pouquinho Maior Que troca Cabelo Que é a mesma Ideia Você pode adaptar Agora sim Costurei Agora eu vou encher O restante Do Meu celular Tem uma live Não quero ver A hora Meio dia 17 Vai terminar Sábado E o gabarito De boneca De malha Gente Gabarito Da boneca De malha Tem um Porém Nesse gabarito Que é o desafio Já Vai ser Gabarito Se for Botar todos Os cabelos Vai ficar Enorme Também É Aí vão começar Os mega Gabarito A não ser Que a gente Faça Um Um Do corpo E três Cabelos Só Não cinco E não Se inventar Cinco Cabelo De boneca A culpa é tua Fica inventar Um boneca gigante Isso Você não fez As coisas Gigantes Que você quer fazer Ainda Gente Olha que interessante Esse molde Esse aí Que a Ana Está fazendo Você pode Transformar Num ursinho Um coelhinho Pequenininho Olha que gracinha Que vai ficar Num gatinho Olha Fazer orelhinho De gatinho Dá Dá pra fazer Um leãozinho Dá 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 Aquela ideia Que eu te mostrei Você viu Aquilo Igual Eu fiz a adaptação Ali do coelho Ao mesmo princípio E imagina Esses bichinhos Desse tamanho Vai vender Bem pra caramba Gente Você troca Aqui o tecido Ao invés De fazer o tecido Se você não quiser Você pode Por um mel Com mais Tecido 25 centímetros De tamanho Enfilar Essa do lequinho Lembrando Gente Tem um kit Dela lá R$39,90 Deu 40 e tanto A gente arredondou Para R$39,90 Com os materiais Vai fazer canecalão Preto Vai ficar lindo Esse cabelo Essa penteada Rendas da daia Tecidos da daia Tá aqui Você faz E sobra material Tá gente Sobra material Para vocês Cabeça bem cheinha Pescoço bem Mariana Bão Quanto tempo Saudade de você O projeto Workday Não tem o projeto Dela ainda Lá no molde Lá dela Se você quiser O molde Da bonequinha Com a aula Da forração De lata E do porta Moeda Tem um Workday 2 Lá no site Se você quiser Ter esse gabarito Que foi o molde Que a gente usou Agora aqui Nas compras Acima de R$250 Você ganha Esse gabarito Essa ferramenta E você ganha Um metro De tecido pele Número 1 Do nosso site No kit Não vai ao projeto Não 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 vai ao projeto Precisa Nesse caso Ou ter feito Work 2 Para ter o corpinho Dela Ou Comprando acima De R$250 Para vocês ganharem O gabarito E a pele Lembrei Que se perguntar Corpinho Pronto Vou encher Agora o bracinho Quem fez o surf day Tem o molde Do corpinho Então A cara Comprar O kit Pode comprar O kit E usar o molde Do corpinho E gente Tem muita gente Mais de 600 pessoas Acho que fizeram O surf day Malha Eu fiz o macacão Da boneca Mafé Eu e a cliente Amamos o resultado Já tenho mais encomendas Desse macacão Nessa malha Fica lindo E aí é um material Diferenciado Que você tem Não Não se vende O gabarito Separado Nesse momento Para ter esse gabarito A gente só tem E agora Como prende Lembrando Você compra R$250 De produtos No site Vai ganhar R$40 De prêmio Praticamente R$40 Em materiais Nesses dois materiais Que a gente está falando Tanto a pele Como Comprei R$250 De material Eu ganho A pele Que está aqui E esse gabarito Fiz o bracinho Vou fazer O outro Já fica o convite Para você Sábado Dez e meia Da manhã Nosso encontro E vai deixar Essa boneca Finalizada Linda Para vocês Terminar Ela Todinha E eu vou Ainda Fazer uma coisa A gente vai mostrar Para vocês Essa bonequinha Na malha Sábado Tá bom Sábado Vocês vão ver Ela feita Com malha A TV da G Manda mensagem No WhatsApp Para eu te ajudar Por lá Tá bom Então ó Terminei Montei o corpinho Dela Agora Eu vou fechar Pontinho a mão Bem pequenininho Bonitinho O braço E a parte De trás Da cabeça Maria Mintem Ou comprando Workday 2 Que está no site Ou fazendo Compras de material Para você Acima de 250 Você vai ganhar Esse gabarito Desse corpinho Mais Meio metro Por uns 60 de pele De boneca Ó Aquele pontinho Bem bonitinho Deixei uma abertura Pequenininha Para não ficar Correndo muito Aqui Marlene Menegon Perguntou Se pode comprar E retirar Na loja Pode Pode sim Pede lá pelo WhatsApp Com o número Do pedido Tá Marlene Para a gente Separar para você Isso Você faz A sua comprinha E aí Pede Pelo WhatsApp Para eles Separarem Para você Pessoalmente Opa Ó Fechei Um bracinho Olha o que Que isso Tá Esse é o Workday Gente Vou mostrar Para vocês Gente Vou mostrar A peça Que eu estou Falando Quem quiser Workday Vale muito A pena Porque além De um show Gente A Dayna Deu um show De aula Ensinando Coordenação De cores Vai gastar Uma fortuna Com tinta Quase materna Para que Estou de tinta Ela não explicou E ficou Estou de bola Para variar Ela estava certa Gente O Workday Além de coordenação De cores Você vai aprender Esse Essa peça aqui Olha que legal Ó Está presa aqui Por causa do cenário É um porta moeda Que você abre Com uma bonequinha Na frente Ó Você já ensinou A fazer a forração Dessa latinha E essa bonequinha Ó Essa aqui Já está com Tom country Gente Essa aula Eu ensino você A organizar Seus tecidos Nada como a dona Da aula Explicava Ensino você A coordenar Seus tecidos Seus retalhos Separar por tons A organizar Na sua casa E ainda A fazer Três peças Gente Esse outro Eu não sei Como é que eu consegui Tá top Fazer tudo isso Em um dia E tem muitas dicas Muitas coisas bacanas Nesse work Porque a gente fala De coordenação De cores Você sabe Como as cores São divididas Então as cores Mas você sabe O que é saturação Entendeu um pouquinho Sobre isso Então está lá Nessa aula É muito legal Que você pode Aprender Está à venda No nosso site O curso Tá Quem participa Com a gente No work day No dia Geralmente Comprar antes Sem um super desconto Mas agora Ele está lá Com o preço dele De 89,90 E é uma grande oportunidade Gente Estamos botando O work day 2 Na primeira página Gente Vale muito a pena Várias pessoas que fizeram Estão falando aí Agora Você fez o work day 2 Está na hora De garantir O teu gabarito Né? Sim Aí Quem já fez Quer facilitar E que ele está aprendendo Bastante Ó Fechei os bracinhos Agora eu vou fechar a cabeça A cabeça A gente vai fechar assim Ó Não se preocupa muito aqui Porque aqui vai ter o cabelo E vai cobrir Então eu vou fechar aqui Puxando Dai Faz um work day de Natal Pedindo aqui Natal vai ter um workshop Quem sabe o work day também Vamos pensar Tudo que vocês falam antes Vocês jogam pra cá A gente Culmina, né? Ali em vão Fiz top Emei todas as peças Gente, ó Só pelo teórico Valeria O valor que a Dayana Cobrou aí Mas ainda tem essas aulas Essas três aulas Nunca mais Você fica com 500 retalhos Sem saber o que fazer Depois daquela aula Seu retalho vai virar dinheiro Gente Fiz todos os work day Mas nesse Aprendi a separar Todos os meus retalhos Hoje, inclusive Peguei meu saquinho De detalhes vermelhos A gente faz lá Um propósito Ó Costurei Fecho aqui Vou botar na primeira página O work day pra quem quiser Aí lá dentro Tem o molde Dessa bonequinha Eu fiz o work day Pode Pode Qualquer produto Tem que gerar frete Pra mandar o gabarito É, só tem que ter o frete Por causa do gabarito Da pele Que você vai ganhar Ó Fio inserado Passo por trás Vou sair aqui na frente Deixa o fio pendurado Deixa o fio pendurado Se a máquina Se a máquina tiver Uma margem Menor Por exemplo Se o seu pezinho For menor Ou se você costurar Mais pra dentro Pode dar uma diferencinha Aí você ajusta Ó Célibus que fez muito Porta moeda Gilca Gilca Você compartilhou Essa live hoje Gilca Ó Bora compartilhar Passei o braço Agora Aperto E Pronto 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 A Gilca disse Que ela reorganizou Os tecidos dela Como que aprendeu Foi A Cris Diz que não perde Nenhum work Ó Terminei A boneca Tá pronta Modelada aqui Com o corpinho Já Ó Bracinho Aí eu vou mostrar Duas coisas pra vocês Não sei se a câmera Pega Tá Fala que eu tô no zoom Ó Lembra que eu usei Linha escura Opa Olha aí Vê se aparece na Apareceu Ficou tipo Os pês pontinhos Lembra que eu usei Linha escura Tá aparente aqui Lembra que aqui Eu não troquei a linha Deixei a linha clara Tá aparente aqui Por isso a gente deve Trocar a linha Eu deixei pra vocês Poderem ver Olha que acabamento Ó Aí você pega uma boneca Com todo material top Olha aqui Olha esse acabamento Onde eu troquei a linha E olha esse acabamento Onde eu não troquei a linha A diferença A diferença Olha aqui Ó E muita gente Vê muito isso Tá gente A gente vê também Ao contrário A peça é clara A linha escura A linha escura Tá Então eu quis Eu deixei aqui a pontinha Da mão Pra vocês verem E deixei aqui no claro As duas situações Vão Vamos dizer assim Vão desvalorizar A sua peça Então troque a linha Eu teria que ter trocado Ali pra costurar Só esse pedacinho da mão Né Olha aqui a cabeça Ó Ficou bonitinha Né Com a linha na cor Da cabeça Tá Então tenha esse cuidado A mesma coisa aqui Ó Quando eu fecho o ponto Aqui atrás Eu não uso uma linha clara Eu vou usar uma linha escura Né E nem vou deixar aquele monte De plumante aparecendo aqui Às vezes só cruza a linha Deixando o plumante aparecendo Não Se você vai fechar Atrás da cabeça Você tem que costurar E fechar Pra esse plumante não sair Tá Pra com o passar do tempo Esse plumante Né Pra pessoa poder ali Usar o produto dela Sem aquele plumante Ficar saindo aqui Tá Então ó Costurado aqui com linha Então deixei aqui Pra vocês verem Tá Então se você faz assim Comece a fazer certinho Pra um acabamento bonito Ó Não fica bonito assim Tá Missão cumprida A Luciana Você tá vendendo muito Porta moeda É Gente Essa bonequinha Coringa Demais Então ó Olha ela aqui no counter Segura ela aqui Olha ela aqui No Olha Olha E agora a boneca Cadena tá fazendo E agora eu tô fazendo a bombom Junta as duas aí Pra botar a bombom no meio Ó Junta aqui Agora eu tô fazendo a bombom Olha só gente Romântica Romântica Bombom Que vai ficar romântica também E a calda E aí o que que a gente vai fazer Nessa boneca aqui nós vamos fazer outro cabelo Vamos usar caneca roll Tá Na próxima aula E eu vou fazer o sapatinho que coloca e tira Tá Então vai ter isso de diferente nessa boneca Tá Então pra colocar e tirar o sapatinho E vamos fazer a roupinha dela também No sábado às dez e meia Aqui na página do Facebook Então quer esse kit? Olha quanto material sobrou Só de material aqui você faz duas bonecas Trinta e nove e noventa 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 Praticamente você faz quatro bonecas Uma bonequinha desse tamanho aqui Você pode vender aí a partir de uns cinquenta reais Trinta e nove e noventa Tá A partir de cinquenta reais Você vende essa bonequinha aqui Tá Mas ela bem acabada Bem feitinha Né Com né Com todo o capricho do mundo A partir de cinquenta reais Eu acho que já é um preço bacana pra você vender Quarenta e nove e noventa Eu acho que você vende bem Quarenta e nove e noventa é um preço Quarenta e nove e noventa é um preço super comercial Por quê? Vai ter gente que vai falar assim Ah mas é muito barato E tem gente que vai falar assim Ah mas é muito caro Preço é aquilo que eu falo pra vocês Depende do seu custo Depende da sua região Depende da sua mão de obra Depende do seu acabamento Depende de tudo isso Mas por que que eu falo que ela pode ser A partir de quarenta e noventa? Você faz ela a partir de retalhos Então você Você aproveita o que você tem Você faz ela Muito rapidamente Porque você uniu todas as faixas Ela é uma boneca de alta produtividade Você não tem que costurar perninhas a mão Bracinhos a mão Nada disso Você já sai com ela pronta Então ela já sai praticamente vestida Você só faz o que? Um detalhe a mais que é o vestidinho E o cabelo Cabelo você usa técnicas Cabelo que você souber Que você tiver O material que você tiver na sua casa E aí você também Multiplica o seu tempo É uma boneca de alta produção E é uma boneca Com tamanho comercial Esse tamanho de boneca É um dos tamanhos Que mais se vende de bonequinha Tá? Me fala aí Cadê a promoção do dia Para elas irem lá Correndo o site Que não vai estar? Promoção Compras acima de 150 reais Mas você vai ganhar uma pele de boneca Que você faz muita boneca Gente Desce aqui então Olha Tu vai fazer o que? Oi Pele de boneca 150 em produto Acima de 150 em produto Sem contar a frete Acima de 250 Você ganha a pele Mais um gabarito Para você mandar ver E agilizar o seu projeto Tá? Sua confecção Então Acima de 250 Você ganha os dois Comprou o kit Para fazer a sua bombom Igual a minha Beleza Só 39,90 de material Você faz Pelo menos aqui Quatro bonecas Quatro? Faz pelo menos Quatro bonecas Três Quatro bonecas Faz quatro bonecas Esse cabelo Que não tá vindo De pra quatro Cabelo que não vai dar pra quatro É Botar outras manhãs De lua Só aproveita Outras lãs que você tem Mas de material De corpinhos Tá falando Quatro corpinhos De tecido É Os quatro corpinhos Aí rendi Esses outros adereços Você complementa Tá bom? Então é isso Gente Beijo no seu coração Vai no nosso site Ateliacoraçãodepano.com.br Aproveita que tem malhas Lá pra vocês De montão Vários tipos Você que tá aí focado no bebê Aproveita lá a promoção Corre lá no site Tem o kit da coelhinha Da aula passada O gabarito O gabarito vem igual Esse do acetato Sim Tem papelzinho Vou botar atrás Só que o pessoal Perguntou Gabarito branquinho Aqui ó Não dá pra ver Tá escrito Tá Mas vocês vão ver Vai ter fotinho Daqui a pouco Se não vai melhor Não, ele tá com Mensagem atrás Não dá pra ver nada Esquece Tá bom? Gente Corre lá Ateliacoraçãodepano Corre.com.br Tchau gente Tchau tchau Sábado a gente termina essa boneca Sábado 10h30 Tchau Tchau tchau